Oi, pessoal! Eu tô aqui em casa, fazendo minha quarentena, espero que vocês também estejam. Vou passar alguns exercícios de educativo pra braço do ataque e eu gostaria que vocês fizessem, é um exercício, são exercícios bem fáceis, no entanto, já pula uma parte do trabalho que a gente ia fazer na semana passada e nessa semana. Então, essa semana, três dias, eu vou passar educativos pra ataque e dois pra saque e a semana que vem a gente vai inverter. São exercícios de curta duração, então eu gostaria que vocês tivessem um pouco de seriedade pra reexecutar. Se vocês puderem gravar, eu achei bem legal gravar pra ver a mecânica e o desenvolvimento do exercício de vocês. Aqui eu moro no apartamento, né? Então, algumas coisas podem quebrar, então eu fiz uma bolinha de meia, tá? Mas quem tiver bolinha de tênis, tiver um espaço um pouquinho maior, tem essa bolinha também que eu já usei, que é da Decathlon, então é bem legal. Aqui, pra ser fácil a realização, eu vou usar uma bolinha de tênis, tá bom, pessoal? Então, eu gostaria que vocês ficassem com a perna contrária, pra ficar bem parecido com o ataque, tá? Com a perna contrária, o braço que vai bater na bola em cima e a gente vai fazer um movimento só do chicote. Nós vamos subir os dois braços, o braço precisa passar perto do rosto, a gente não pode subir o braço longe, o braço perto do rosto. A mão esquerda, ela vai funcionar como mira. O braço direito, ele não pode passar, a gente não pode descer, tá? A linha do ombro, a gente vai manter sempre um ângulo de 90 graus pra cima, pra realização dos exercícios. E a gente vai fazer início só esse movimento. Eu vou só fazer o chicote. O próximo exercício que a gente vai realizar é o movimento rotacionando por completo ao lado do corpo. Então, a gente vai subir completo, rotaciono, chicote mais rotação. Completo, mira, chicote mais rotação. Completo, chicote mais rotação. E o próximo exercício a gente vai fazer completo também, chicote mais rotação, travando o movimento dentro do corpo, tá? Lembrando que esse é o lado do corpo, é recurso, é o lado pra dentro do corpo onde a gente trava o nosso movimento. Então, chicote, giro. Subo, chicote, acelero. Subi, munheca, acelero. Aí, legal. A gente vai fazer três séries de 20 repetições, desculpa, pra cada exercício. O próximo, e se vocês tiverem alguém pra lançar a bola pra vocês, seria interessante. No meu caso, eu mesmo vou lançar. O braço esquerdo precisa mirar a bolinha. E a gente vai fazer toda a sequência na batida. Primeiro, chicote, depois rotação ao lado do corpo, depois rotação pra dentro, tá? Então, a gente vai, eu vou lançar com as duas mãos. Quem for lançar, então, o lançamento, por favor, sempre com as duas mãos. Eu lanço, chicote. Lancei, chicote. Lanço, movimento, chicote. No lançamento, quando a gente lança a própria bola, é complicado porque, às vezes, o lançamento sai pras costas, pra lateral. Se isso acontecer, a gente não pode treinar errado. Então, a gente para o exercício e lança novamente. Então, a gente lança... Ops! É só pra ilustrar, que eu já tinha acabado de falar. Lancei, batida. Lancei, chicote. Aí, depois, a gente vai fazer o movimento completo. Lançamento, chicote e aceleração. Lançamento, chicote e aceleração. Lançamento, chicote e aceleração. Ao lado do corpo. Lançamento, chicote e aceleração pra dentro. Lançamento, chicote e aceleração pra dentro. Lembrando, meninos, que é muito importante que a gente não faça esse movimento abrindo. Isso pode ocasionar lesões sérias no ombro. A gente precisa lançar, mão esquerda mira e o braço rotacionar sempre próximo ao corpo. Então, pra baixo. Lancei a bola mais distante, não vou conseguir compensar o ajuste com a perna. Então, eu paro. Se eu for buscar, eu vou treinar errado. Então, lanço, batida, perto do corpo. Lanço, batida, ao lado do corpo. Beleza? Três de vinte pra cada exercício. Tá bom, meninos? Um beijo. Amanhã eu volto com mais exercícios. Até mais!